O curso de comunicação social com habilitação em jornalismo da Universidade Federal do Piauí completa 30 anos. Para comemorar a data, o departamento de comunicação em parceria com alunos do curso realizaram nos dias 29 e 30 de outubro um evento com palestras, oficinas e mesas redondas que reúnem professores, acadêmicos e jornalistas egressos da UFP. Um sentimento muito bom, positivo e propositivo, retornar aqui na comemoração dos 30 anos do curso de jornalismo esse curso que dignifica a própria área do jornalismo aqui no nosso estado daqui saíram grandes nomes que nós temos hoje na imprensa local, inclusive com repercussão regional e nacional então retomar aqui um assento em qualquer dessas cadeiras da Universidade Federal do Piauí aqui no curso de jornalismo é sempre muito gratificante. É um filme que passa na cabeça da gente, assim, eu venho fazer uma defesa do diploma é importante a formação para o profissional no meio de comunicação de defender que a gente precisa estar discutindo, de ter debates mais sobre o curso de comunicação então eu vou dar minha contribuição, sou formada aqui há 15 anos e eu acho que precisamos debater a internet veio, o web jornalismo, mas tem vários problemas que vem causando a internet que precisamos estar discutindo. Percebo que nesses últimos 10 anos, com o perfil hoje dos professores, com o perfil da universidade com a forma como os nossos reitores começaram a tratar o que é o ensino dentro da universidade com as pesquisas, consequentemente hoje nós temos completamente um modelo diferente nós temos hoje um curso de comunicação diferente e diria até mais próximo do mercado do que tempos atrás. Além de preparar os profissionais para atuarem nas mais diversas plataformas da comunicação o curso de jornalismo da Universidade Federal do Piauí conta também com o programa de pós-graduação em nível de mestrado. Planejamento que durou, eu diria, quase 10 anos. Primeiro, nós ofertamos cursos de especialização, depois fizemos um curso de aperfeiçoamento isso por volta de 2006, 2007, sobre fundamentos científicos da comunicação que era uma espécie de preparatório para o mestrado e dando prosseguimento a isso, nós começamos as reuniões para a discussão do projeto do curso de mestrado em comunicação esse curso foi implantado, é um curso novo, acho que a primeira avaliação em 2015 será uma avaliação extremamente positiva todo ano nós abrimos 10 vagas para a comunidade Calouros do curso se mostraram com boas expectativas em relação ao ambiente de formação profissional Sempre foi meu sonho ser jornalista eu sei que o curso daqui da Federal é um dos melhores sei que serei bastante realizado no curso e eu sei que o curso vai poder fazer você conseguir um curso, eu sei que a pessoa teve um curso de sério, você pode fazer treinamento isso Obrigado.